E aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, eu vou ensinar hoje pra vocês a versão original da música Mete um bloco nele aí de João Gomes, tá bom galera? Pra mim é uma aula simplificada, tá bom? Por mais que eu vou usar pestana Pra mim é uma das músicas mais fáceis aí que você vai pegar Nesse estilo aí de pestana, tá bom galera? Mas se ainda for muito difícil aí pra você É só comentar aí, faça a versão simplificada que farei pra você, tá bom? E galera, eu vou ensinar tanto o solo como os acordes E bem nesse começo eu já vou ensinar os acordes pra vocês Que é bem simples, são só três, tá bom? São só três e o solo no final da aula Tá beleza? Então confira essa aula aí, esse vídeo todinho Pra você aprender ela completa, tá bom galera? Lembrando que o primeiro link aqui na descrição é do meu Instagram Se você tiver alguma dúvida ou quiser falar comigo É o primeiro link na descrição E o segundo é esse presentão aí pra você, tá bom? E dá uma olhada aqui na descrição que tem muito conteúdo aí da hora pra você Então vamos lá Galera, os acordes que você vai usar nessa música são só três Como eu já disse, né? O Lá maior de pestana Aqui na quinta casa O Si Aqui na sétima Do mesmo jeito que é o Lá Você só avança duas casas pra ter o Si Tá bom? E você pode fazer avançando duas casas Pra ter o Dó sustenido menor e tirar esse dedo do meio Tá bom? Esses três é tal Lá Si Dó sustenido menor Ok? Só esses três E o ritmo, galera, é o ritmo de piseiro Que eu já ensinei já em várias aulas aqui pra vocês É um dos canais que tem mais aulas de como tocar forró no violão Tá bom, galera? Então confira minhas aulas aí Mas é bem basiquinha Só quatro batidas Uma pra baixo Abafada Aí aperta tocando uma pra cima Uma pra baixo E outra pra cima Tá bom, galera? Só isso que é o ritmo de piseiro Tá bom, galera? Qualquer dúvida aí Se você quiser aprender mais detalhado Tem uma playlist aqui no meu canal De como tocar forró no violão Confira essa aula aí Que tá muito boa E eu tenho certeza que você vai aprender Tá bom, galera? E a sequência fica assim O tempo em cada acorde Beleza, galera? Então no Lá você faz dois tempos No Si, dois tempos E no Dó, sin de menor Quarto tempo Olha só Um, dois Um, dois Um, dois Três, quatro Entendi, galera? Qualquer coisa vai voltando O vídeo vai voltando Até você entender Tá bom, galera? Se ainda... É uma versão simplificada Pra mim Pra você que é intermediário Essa música Que é fácil Pra você tocar Tá bom? Mas se ainda For difícil pra você É só comentar aí Faça a versão simplificada Que farei com todo gosto Para você Tá bom, meus amigos? E muito obrigado aí Pelo recorde de visita No meu site, galera Se você quiser aprender Muito mais música É só visitar esse site Que tá aparecendo aqui Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar demais Das músicas atualizadas Que estão por lá E ainda melhor Com cifra Tá bom, galera? Então vamos lá Vamos tocar aqui a música E no final Eu ensino o solinho Pra você dar a introdução Tá bom, galera? Já deixou o like aí? Você ajuda demais Com o like aí Se inscreva no canal Tá bom, galera? Se aparecer em vermelho Esse nome, inscreva-se É porque você ainda Não é inscrito no canal Se inscreva aí Ajuda a nós aqui Tá bom? E eu te espero No meu Instagram Tá bom, galera? Olha lá meus stories Que tá muito legal Pra você que quer aprender Mais tocar violão Tá bom? E eu só quero te tirar De tempo E não tá nem aí Porque não tem meu coração E eu não tenho ali Nem cara de ser violento Tu já sabe muito Bem que eu tô na intenção Quero te levar Pra viver Eu amo o centro Vamos para a praia Com a calda e filetão Porque nos carinhos Te pegamos ao reino Eu só preciso Eu não lembro Da sua cabeça Eu faço o rio Me ensino de igual E a partir do tempo Que não sou feliz Você tem calma Que tá de reino E que nunca deixou E pensar em mim Quando fiz igual Na cama No rosto Pensando na gente Então quando tem você Vai morrer E a gente ainda Pode ser bonito E você compara De vir a minha maquera E apresenta pro seu pai Deixa que me estrela Deixa que me estrela Deixa que me estrela Deixa que me estrela E vai morrer E vai morrer E o amor E o amor E o coração E o amor E o amor E o amor Bom galera Agora eu vou passar pra vocês O solo que tem na música Tá bom? Pra você treinar aí Vou deixar a tablatura aqui Mas também vou deixar um link Aqui na descrição da cifra E a tablatura pra vocês Tá bom? Então eu vou explicar aqui pra vocês Como é que você toca o solo Você vai fazer um slide aqui Da quarta casa Na quarta corda Até a sexta casa Tá bom? Na mesma corda Tá bom? Slide ó Ok? Depois você vai tocar Na quarta casa Na terceira corda Aqui embaixo Tá bom? Depois você vai tocar A sexta casa Novamente aqui Na quarta corda Tá bom? Ó Beleza? E você vai fazer isso Duas vezes Ok? Continuando aqui Na quarta corda Você vai tocar A casa quatro E a casa seis De novo Tá bom? Então aqui ó Ok galera? Desculpa que eu errei aqui Mas fala aqui ó Slide da quarta a sexta Toca na quatro embaixo Toca na seis em cima Aí repete de novo Aí faz quatro e seis Depois faz quatro e sete Ok? Quatro e seis Quatro e sete Então tudinho Até aí Tá bom galera? Depois você vai terminar Com uma escala Que é só Tá bom? Cinco na segunda corda Quatro na segunda corda Seis na terceira corda Quatro Aqui ó Quatro na terceira corda Tá bom? Então E termina aqui Na quarta corda Na sexta casa Tá bom? Então fica só Completinho Ok galera? Então acompanhou Pela tablatura aqui Também eu vou deixar Na descrição Se você gostou Dessa aula galera Deixa um like aí Pra ajudar Se inscreva no canal E te espero no meu Instagram Lá no meus stories Viu? Eu quero você lá No meu Instagram Agora Tá bom galera? Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau